Ronaldo Mota de Almeida de 21 anos foi preso após assaltar uma funcionária pública O assalto aconteceu no bairro Conceição, zona sul de Porto Velho De acordo com informações apuradas, a funcionária estava chegando em casa quando foi abordada pelo suspeito Ele se aproximou e simulando que estava armado, conseguiu roubar a bolsa e fugiu Mesmo apesar do susto, a vítima conseguiu ainda memorizar o número da placa da moto E imediatamente acionou a polícia militar Os policiais tentaram localizar o endereço onde estaria a moto através dos dados cadastrais do veículo Eles foram até o local e conseguiu encontrar o verdadeiro dono da motocicleta E ele informou que havia emprestado o veículo para Ronaldo e disse ainda onde é que ele estava naquele momento Os policiais então foram até Ronaldo, onde ele foi, na verdade, indagado pelos militares E acabou aí confessando a autoria do crime Dentro do apartamento dele foi encontrado os pertences da vítima E outros documentos de algumas mulheres que já haviam sido vítimas dele em dias anteriores Ele recebeu voz de prisão e foi trazido aqui para a central de polícia Para prestar depoimentos ao delegado de plantão Com a imagem de Juarez da Silva, Eliane Alves para o Rondônia Urgente